Olá amigos, olá amigas do Brotar da Semente, da TV Poesia. Ouçam a chuva. A chuva tão desejada, tão solicitada, tão exigida, tão necessária chegou. Então, agradeça a natureza perfeita, solidária, útil. Mesmo os homens maus, desmatando, retirando as árvores. Causando distorções climáticas. Ainda assim, ela vem. Pegando desprevenidos, sem guarda-chuva. Ela chega. Trazendo alívio. Trazendo bebida. Preenchendo reservatórios vazios. Me digam se... Não é uma deusa... A chuva. Se inscrevam nesse canal no YouTube e deixem o seu like. Se inscrevam no canal no YouTube. Se inscrevam no canal no YouTube. Se inscrevam 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 no YouTube. Obrigado.